O homem foi vítima de sequestro relâmpago em Contagem, região metropolitana de BH. Ele teve o carro roubado e foi mantido como refém. A polícia viu rápido e apreendeu um dos suspeitos, que é menor de idade, que dava cobertura em outro veículo. Outros dois suspeitos conseguiram fugir. Acompanhe. O homem, que pediu para não ser identificado, conta como foi rendido na chegada ao hotel, onde estava hospedado em Contagem. No momento que o portão do hotel estava sendo aberto, eu fui abordado por três indivíduos. Um conduzindo um palho vermelho e dois que estavam com as armas. Inclusive, uma metralhadora caseira. E eles me deram uma coronhada no olho e me jogaram no banco de trás do veículo. E o outro ficou com a arma na minha cabeça e eles ficaram correndo a polícia e correndo com o meu carro. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada da caminhonete ao hotel. O palho vermelho segue atrás e encosta. Os criminosos descem e abordam a vítima. O homem de 47 anos contou que foi ameaçado e temeu pela morte. Eles pegaram a carteira, tinha pouco dinheiro até. A minha sorte, um dos cartões meus, que estava na bolsa no hotel, não estava. Aí eles pegaram só os outros cartões e o celular e todo o tempo falavam que ia me matar. Testemunhas que viram a ação dos criminosos acionaram a polícia. E pouco depois do crime, o palho vermelho que escoltava os ladrões foi localizado. Um menor de 17 anos que conduzia o veículo foi apreendido. Os outros dois comparsas que fugiram na Railux, levando o empresário, ainda não foram localizados. Eles libertaram a vítima na rodovia MG10, próximo a Vespasiano. O homem tinha ferimentos no rosto. A vítima é um empresário bem-sucedido no ramo de mineração. O homem de 47 anos prestou depoimento nesta delegacia. Ele disse que morou vários anos fora do país e que está desde 2014 de volta, mas sempre viaja ao exterior para cuidar de negócios. Depois do susto de hoje, ele já pensa em deixar o país por conta da violência. Olha, já vou te falar uma coisa. Se esse país não mudar, eu vou embora do país. A sensação que você tem de insegurança total, né? A polícia militar deu todo o apoio, eu agradeço muito a polícia militar, porque eles foram muito assim, já começaram a correr rápido atrás da caminhonete, já começaram a... então eu agradeço muito a polícia militar por isso, né? O menor está preso ali, daqui a meia hora, uma hora ele sai, está na rua de novo e vai cometer novamente o crime. Exatamente. E é contra isso que nós precisamos lutar, com essa sensação de impunidade e com a certeza da impunidade quando o assunto são adolescentes e infratores. Sou absolutamente a favor da redução da maioridade penal e que ele que se...